Você já ouviu falar da lipoenxertia? Uou! Eu sou o Dr. Erico Brasil, cirurgião plástico, e o vídeo de hoje será sobre a lipoenxertia. A lipoenxertia consiste na colocação da gordura em algumas regiões do corpo, como o bumbum, dando aumento de volume ou melhora do contorno do bumbum, na região da mama, podendo também melhorar o contorno e o volume, além de em alguns sucos da região da face. Essa gordura foi previamente lipoaspirada de outras regiões do corpo, como abdômen, flancos, região do dorso, região das coxas, culotes, etc. Qualquer paciente, homem ou mulher, que deseja melhorar os contornos do corpo, bem como melhorar o volume em algumas regiões, pode fazer essa cirurgia. O primeiro passo é vir para a consulta comigo, onde faremos uma avaliação completa do seu corpo e veremos a indicação da colocação da gordura. Na lipoenxertia facial, podemos colocar essa gordura na região do suco nasolabial, região dos lábios e em outras depressões, como moldeiras e contorno de mandíbula. Tudo dependendo da avaliação que faremos durante a consulta médica. A lipoenxertia glúteo pode ser usada para aumentar o tamanho do quadril, colocando gordura na região lateral, ou para aumentar o volume, bem como para corrigir pequenas imperfeições na região do glúteo. Já a lipoenxertia na região da mama serve para melhorar o contorno da mama, após a colocação de uma prótese, por exemplo, ou para aumentar o volume, em pequenas quantidades. O procedimento é feito em ambiente hospitalar e pode ser feito com anestesia local mais sedação, ou anestesia peridural ou anestesia geral, dependendo do local que for feita a lipoenxertia. O paciente interna num dia, opera e recebe alta no outro dia após a cirurgia. O tempo de recuperação é de 7 a 10 dias. E dependendo do local, o paciente necessitará usar uma cinta modeladora por 90 dias. Se você se interessou por esse procedimento, entre agora no meu site ericobrasil.com e veja mais informações. Ou deixe aqui o seu comentário que eu responderei pessoalmente. Eu já ajudei centenas de pacientes a realizarem os seus sonhos e eu quero ajudar você a realizar o seu. Quem cuida da beleza, está aqui! E aí